O muito importante é entender o que é uma má-respondedora. E quando falamos de má-respondedora, hoje nós precisamos saber que existem duas possibilidades de ser uma má-respondedora. Uma é porque temos uma reserva ovariana baixa e nosso corpo não responde aos medicamentos como nós esperaríamos. Então, temos uma reserva ovariana baixa e a limitação está nos óvulos e não está no tipo de protocolo ou provavelmente nas dosagens. E também está a má-respondedora, que é aquela paciente que tem uma reserva ovariana normal ou quase normal, mas quando nós vamos fazer a estimulação, ela não tem uma resposta de acordo ao esperado. Hoje, existe uma classificação que se chama Poseidon, na qual classifica esse tipo de pacientes que tem uma resposta abaixo do esperado. Ou seja, aquela mulher, seja de 35 anos ou mais ou menor a 35 anos, mas que esperávamos que tivesse uma boa respesta ovariana. O que aconteceu com ela? Tivemos uma resposta com, por exemplo, de 6 a 8 óvulos numa mulher que nós esperávamos ter 10, 15, 20 óvulos no final do tratamento. Quando estamos fazendo em pacientes com baixa reserva ovariana, também estão dentro dessa classificação do Poseidon, que classifica elas como outro grupo diferente, que são as que tem baixa reserva ovariana e ainda tem ou menos de 35 anos ou mais de 35 anos. O grupo mais difícil de cuidar é aquele grupo que tem mais de 35 anos com baixa reserva ovariana ou mais de 35 anos com uma reserva ovariana normal, mas que quando vamos fazer o tratamento, ela tem uma resposta abaixo do ideal. Esse grupo Poseidon, ele tenta selecionar para que a gente entenda, segundo essa classificação, quais seriam as melhores estratégias para cuidar de cada tipo de paciente. Novamente, menores de 35 anos com baixa reserva ovariana, menores de 35 anos com reserva ovariana normal, mas que tem uma resposta subótima, ou aquelas duas, tanto as maiores de 35 com reserva normal e resposta abaixo do ideal, ou seja, um baixo número de óvulos, ou a mulher que tem mais de 35 anos com baixa reserva ovariana e que, claro, teve também uma baixa resposta aos medicamentos. Então, entendendo que existem diferentes grupos de más respondedoras, é muito importante para vocês que vocês tentem se entender onde que eu sou. Sou uma mulher de menos de 35 ou mais de 35? Eu tenho reserva ovariana normal ou eu tenho uma reserva ovariana baixa? Quando eu tenho uma reserva ovariana subótima, é onde nós vamos começar a pensar o que aconteceu. E o que é subótima? Aquela mulher com reserva ovariana normal, mas que não responde muito bem, seja mais nova ou seja maior a 35 anos. Essa paciente é muito importante que a gente entenda, todas, tanto as que tem baixa reserva, todas as que não tiveram uma boa resposta em quantidade de folículos, são pacientes que precisam de cuidados especiais. E para isto, nós temos que focar que o cuidado tem que ser um cuidado multidisciplinar. Em geral, o médico é o principal que vocês vão procurar e o principal que vai tomar as decisões para que a gente possa conduzir melhor esse tratamento. E o médico precisa ter um contato muito estrito com vocês, precisa ter o conhecimento para poder te guiar bem a experiência em pacientes com esse tipo de características, as ferramentas também, ou seja, os diferentes tipos de tratamentos, a equipe tem que ter esse conhecimento para poder te ajudar melhor. E muito importante, o suporte. Porque o que significa o suporte? Que você consiga se entender bem com a equipe, que consiga se sentir acolhida também pelo médico e que, se possível, você também tenha acompanhamento com o psicólogo. Por quê? Porque nós sabemos que esses pacientes são os pacientes que estarão mais tempo fazendo tratamentos, que por mais que a gente tome a melhor técnica, o melhor protocolo, o melhor laboratório, ainda assim, em muitos casos, nós vamos precisar de um esforço um pouco maior. E aí é onde nós começamos a falar de estratégia. E a estratégia é a chave para que você e seu médico consigam chegar ao melhor resultado e que vocês consigam engravidar e realizar seus sonhos de chegar com seu bebê em casa depois de uma gravidez e um parto saudável, ambos.